Seja bem-vindo a mais um vídeo ou será que é mais um filme porque os vlogs de semana de provas nunca terminam? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal! E aí, gente? Como você está no dia de hoje, tudo bem? Eu já imagino que na edição eu já vou botar aqui um frame. Coitada, não sabia o que ia acontecer, né? Tadinha! Não sabia o que viria nos próximos dias. Essa semana de provas, gente, ela vem com muita emoção. E por que eu digo isso? Porque essa semana de provas, provavelmente, nós vamos fazer as nossas provas com as nossas câmeras abertas. Se isso já é uma realidade na sua vida, comenta aqui embaixo pra eu ter uma noção, assim, de como que está aí na sua vida, na sua faculdade. Se você está fazendo prova presencial, se você está fazendo prova normal, né? Sem ter que abrir câmera, como é que é? Mas, enfim, essa notícia foi dar, assim, catapult pra gente, muito perto de começar a semana de provas. Eu vou colocar aqui agora pra vocês, eu vou tentar fazer um esqueminha bonitinho das minhas provas e disponibilizar, tum, agora pra vocês. Então, essa é a minha realidade. Eu vou ter duas provas essa semana, uma manada de provas semana que vem, e depois duas provas no mesmo dia, na terceira semana. Ou seja, quase um mês em semanas de provas. Eu vou começar a estudar... Começar não, né? Eu já estudei, porque eu não estudei. Eu vou revisar, eu vou estudar de novo, nutrição, que eu tenho pra provar amanhã de manhã. E é isso. Seja bem-vindo, né, a esse vídeo. Se você não faz parte da nossa família, curte, comenta, se inscreve, me dá um abraço aqui. Vambora pro vídeo, que eu preciso estudar, e você também não me aguenta mais falar, não é mesmo? Então é isso. Let's get that's! Tá? Então o que que pode estar realmente no terceirinho das respostas glicêmicas, que a gente... Hey there! How are you? Toast! Gente, esse bom humor é porque a gente tá no primeiro dia, mas eu olho, profetizo, que essa manhã de provas eu vou estar aqui, ó. Reluzente, feliz, animada, espelha descansada, com sono em dia. Amém? Amém. Tu crê? Eu creio. What's up, you all? I don't know why. Sometimes I just wanna talk in English. Mas eu vou falar em português, que me dá muito trabalho de traduzir, mas olha só. Gente, são 7h24, eu parei, tenho uns 10 minutos de estudar, e eu tô com fome. Então é o momento de eu comer, né? Tô muito cansada. Gente, tá na hora de ir pro CrossFit. Gente, ó, a Anique tá tentando convencer a minha irmã de ir pro CrossFit, mas ela não tá afim de hoje. E por isso que tá esse barulho no fundo. São 8h04 e a gente vai sair agora pra ir pro CrossFit, então mais tarde eu volto. Maravilhada, eu fui mais chata e não quer ir. Quer dar um beijo aqui? Gente, deixa eu contar pra eles o que aconteceu? Não, a fofoga não. Vou contar, gente. Não, óbvio que não. Gente, é... Foca é pecado. Quem vai saber se nada, tchau. Bom dia, gente. Tudo bem? São 8h23 agora. A gente tá no dia 8 de junho. Hoje é uma terça-feira e hoje a gente vai fazer a nossa primeira prova. Aqui a prova começa 8h50. Eu tô tendo meu tempo com Deus. Aqui. Hello, gente. Tudo bem? Olha como é que eu tô, que engraçado. Botei em cima da cama lá, ó. Então, são quase 1h da tarde. Eu acabei minha prova, devia ser umas 11h da manhã, por aí. Fiquei resolvendo umas coisas, tive meu tempo com Deus com muita tranquilidade. Eu vou almoçar agora. E aí eu preciso acabar de enviar um trabalho que já tá, tipo, quase pronto, assim. É só enviar mesmo. Vou estudar pra prova de quinta-feira. E 3h da tarde tem uma reunião pra fechar alguns trabalhos em grupo. Hello, family. São 6h13 da tarde e eu agora vou estudar a matéria da prova de quinta-feira. Bom dia, gente. Eu acordei atrasada. Era pra eu estar 8h lá. São 8h09 agora. Mas vai dar tudo certo e provavelmente vai dar uma atrasadinha pro professor começar a aula. Mas hoje a gente tem a apresentação de trabalho e não ia nem ser eu que ia apresentar. Mas eu acho que a menina talvez não vai conseguir chegar. Ou seja, muitas emoções. Eu vou ver se eu consigo filmar. Mas é isso. Tem que ir lá. Beijo. Enfim, como que foi hoje? Hoje a gente teve a apresentação de trabalho. E aí nós somos, tipo assim, era um grupo de 5 pessoas, né? O meu grupo. Só que uma tava trabalhando e outras duas não puderam vir. Só que só eu tava lá. E a Ana, que é minha amiga, falou. Amiga, eu vou no médico. Provavelmente eu vou chegar mais 9h. Foi batendo 9h20, 9h30. Eu falei... Ferrou. Vou apresentar esse negócio sozinha. Só que a Rotei, pela graça de Deus, ela chegou. A gente apresentou juntas. Deu tudo certo. O professor gostou muito da apresentação. Foi muito legal. E aí foi isso. Depois a gente revisou um pouco as manobras de abdômen. Que a gente vai ter prova de oficina, né? Na semana que vem. Se você não sabe, exame físico. Literalmente, você ficar palpando o paciente e tudo mais. A gente vai palpar os escutacos costais. Mais ou menos nessa região aqui. E aí a gente vai botar o punho. E fazer uma percussão. Tente do? Tente do? Tente do? Claro, então. Tente. Não, senhora. É ótimo. Não, senhora. Faz a mesma coisa. Tente do? Se tivesse, seria um caso de lixias e renal que distendeu a caça. Sua renal. Ou uma piel onestrite. Uma inflamação morrente. Doutora. Entendeu, paciente? Tente do? Na semana que vem as meninas vão vir aqui pra casa pra gente estudar. Então vai ter vlog disso. Vocês vão ficar por dentro de tudo. Provavelmente não vai ser nesse vídeo. Ou talvez seja nesse vídeo. Não sei como é que eu vou dividir ainda. Mas é isso, gente. E aí, gente. Pra dar um update pra vocês. São 5h23 da tarde. A gente passou a tarde toda estudando. Tô terminando, né? Acredito. Tá chegando no final aqui do que vai cair amanhã. A nossa prova amanhã vai ser restrita, assim. Na verdade vai cair também um pouco do que caiu na V1, né? A professora vai cobrar tudo. Mas ela vai dar mais o foco nos idosinhos fofos. E aí eu tô aqui e eu tô perplexa com a complexidade e com a sensibilidade que você tem que ter, sabe? Tipo, você precisa ser muito sensível ao mesmo tempo. Você tem que entender muito de medicina. Porque pode dar muita interação medicamentosa. Não só isso. Tem a parte totalmente humanista também da gente entender o que aquele paciente tá tentando te pensar. Muitas vezes acontece muita violência, muita coisa. E o idoso, ele tem essa dificuldade de se expressar, de falar o que ele tá passando. E aí, gente? Acabei de estudar. São 10h para as 6h. E, cara, eu senti muito forte, assim, de dar uma desconectada. Eu tava quase abrindo uma caixinha, né? No meu Instagram pra gente conversar. Porque eu tava, tipo, agitada, sabe? Falante. E aí eu senti de Deus, não. Deu ter um tempo de ler esse livro que eu tô amando. Que é A Coragem de Ser Imperfeita, da Bernie Brown. E, tipo, sei lá, assim, que de escrever esse caderninho aqui. É o caderninho de Desabafo com Deus. E eu tenho um azul também, que é onde eu escrevo mais as minhas ideias pra projetos e tudo mais. Aqui é um ambiente, tipo, meu diário com o Senhor, sabe? Sei lá, eu sinto que vai ser um tempo bom. Então vambora, né, gente? Ai, amor. Oi, gente. Eu cheguei no crossfit já tem um tempo. São 10h23. Tô enrolando pra tomar banho. Enfim, eu vou tomar banho. Porque eu não vou dormir nojenta do jeito que eu tô, não. Até amanhã! Tchum! Vocês não vão acreditar no que acabou de... No que tá acontecendo. Deixa eu fechar isso aqui pra não ficar vendo luz e atrapalhar. Gente... Oi, gente. Olha o que, sem querer, eu comprei. Acabou minha aula já. São meio dia e 43. Mas assim, a minha aula não rendeu foi nada. Eu dormi na aula. Fala a verdade aqui mesmo. Não tô rendendo mais. Tô cansada, tô cansada. Enfim, olha só. Olha o que aconteceu. Eu vi uma amiga minha postando nos stories que ela tinha comprado. É um quadro. Eu vou mostrar pra vocês. A foto é assim. A ideia é essa. É um quadro, tá vendo? E aí ele é um quadro interativo. Ele tem esse negócio assim do Spotify aqui em cima. Que você bota a câmera e começa a tocar a nossa música. Aí eu botei a nossa música, beleza. Aí, gente. Chegou o quadro aqui. Só que vocês não estão entendendo o tamanho do quadro. Eu vou pegar a câmera. Vocês não estão preparados. Eu acho que não vai caber nem no frame. Olha a minha cabeça em relação. Oi, gente. É muito grande mesmo. Real oficial. Real oficial. Olha isso. Aí eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Eu não sei. Gente, é sério. Eu tomei um susto quando eu vi a moça com isso na mão. Eu fiquei tipo... Enfim, aí eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu coloco na parede, se eu penduro. Vou revisar pra minha prova. Porque minha prova é às três horas. Ou seja, daqui duas horas eu tenho prova. Então... Preciso correr, né, mores? E a gente vai dando updates. A princípio a prova vai ser sem câmera. Vamos ver na hora da verdade o que vai acontecer. Hello! Gente. Atualizar vocês que hoje a câmera tava meio sem bateria, assim. E eu decidi botar ela pra carregar, pra ela aguentar o tranco desse final de semana. Que eu vou ter que estudar mucho, mucho. São dez e meia. Olha, eu tô toda... Toda nude. Estou indo fazer a minha coloração pessoal. Hoje de manhã a gente teve um trabalho que eu tive que fazer. Então a gente fez call agora de manhã. Ontem eu cheguei em casa só à tarde. Mas eu gravei um podcast ontem com a Gigi. E se você tá assistindo esse vídeo agora, já tá no ar. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês escutarem. Tá muito legal o novo canal que a gente fez. O novo canal, o novo quadro que a gente fez no podcast. E, cara, tá animada demais. Tá isso? E é isso, gente. Tô aqui toda nude, toda plena. E tô indo lá fazer a minha coloração pessoal. Espero, em nome de Jesus, ter a cor, tipo, beige. Na minha paleta, porque eu amo bege, amo azul, amo roxo. Enfim, vamos ver o que vai ser. Para, Vitória! Olha aí. Para, Vitória! Olha esse maculho, polêmico. É muito importante você saber qual o seu contraste, porque você vai duplicar isso nas estampas. Então, por exemplo, um contraste alto, um preto e branco. Médio, animal print. Marrom, um caramelo. Embaixo, um verdinho com lavanda. Então, se você for um médio, você duplica isso na estampa, que harmoniza melhor com a sua beleza. Faz sentido, tá? Passo. Tá. Nossa, parece que eu rejuvenesci. Um ano. Gente, abatida. Totalmente abatida. Olha. E eu jurava que eu era baixo. Não, não. Passo. Jurava não, que eu não juro. Olha aqui. Médio. Muito bom. Agora vamos no alto, tá? Acho que é alto, tá? Meu Deus. Olha aqui. Saúde. Muita saúde. Saúde. Dormi mais 5 horas. Isso é que eu... Não. Não. Essa aqui. É essa aqui. Fata. Vou botar no escuro. Fica super bem pra se ver. Meu Deus. Olha você com esse dedo. Bink, eu sempre... Tá vendo? Não é à toa que eu uso verde assim, tia. Agora, Vila. Olha pra lá. Muito diferente. Aqui, aqui. Pesado. Aqui, ó. Sim. Olha lá. Nossa. Eu tô com... Péssimo pra se... Olha isso. Olha lá. Boa, é esse mesmo. Gente, não. Surreal. Bom dia. Tudo bem, gente? Hoje é sábado. Eu ia pro crossfit, né? Hoje. Já tava tudo... Certo pra isso. Eu ia treinar com o Lucas agora de manhã. Mas, enfim. Tivemos alguns imprevistos. Vou ter que ir pro hospital. Tá tudo bem comigo. Mas, enfim. Tá tudo certo. E aí, gente? Eu tô aqui no banheiro do hospital. A gente ainda não sabe. Mas, provavelmente, meu pai vai realmente operar. E aí, eu tô esperando a minha mãe chegar, né? Mas, eu já imaginava que não seria algo rápido. Então, eu trouxe meu computador. Pra eu conseguir estudar. E a vida tem dessas, né, gente? Às vezes, gente, é surpreendido. Os nossos planos são mudados, né? Mas, é isso. Ui? Mas, é isso, né, gente? Nós somos uma família. Nós somos um corpo. E eu nunca deixaria, tipo, o meu pai, sabe? Na mão. Nenhuma situação. Então, o kit é uma prova, sabe? Antes da vida do meu pai. E aí, é isso. Mas, é uma operação muito tranquila. Acredito que, já já vai estar em casa com a gente de novo. E é isso. Oi, gente. Eu acabei de entrar no carro aqui. Pra atualizar vocês. Não sei nem se esse vídeo vai rolar. Realmente, só se eu sentir de Deus. De mostrar pra vocês um pouco. A minha realidade. Mas, essas coisas acontecem. Faz parte do processo. Meu pai nunca fica doente. É muito difícil ele ficar doente. Na verdade, nem é tanto. Porque ele teve Covid. Ele ficou realmente muito mal. E desde que ele teve Covid. Ele tá tendo muita coisa, assim, né? Mas, enfim. Eu acabei de chegar aqui no carro. Eu vim pegar pra minha mãe. A minha mãe vai ficar com ele. Ai, Luiz. Não me abandona, não. A minha mãe vai ficar com ele. Acompanhando ele. Ele vai operar hoje. Seis da tarde. E aí, provavelmente, ele vai dormir aqui hoje no hospital. Mas, só pode ir um acompanhante, né? Então, a minha mãe vai ficar com ele. Minha mãe é médica. Minha mãe tá vacinada. Meu pai fez o PCR. Viram que ele tá negativo. Porque ele não tá com Covid. Então, a minha mãe vai ficar com ele. E aí, eu tô aqui agora. Aqui atrás. Tem algumas coisas pra eu pegar. E eu vou lá deixar. E aí, eu vou voltar pra casa. Porque eu tenho que estudar, né, Mouris? Eu tenho duas provas na segunda-feira. Uma prova na quarta. E uma na quinta. Ou seja. Tenho quatro provas. E é isso, gente. Vambora, né? Tô aqui. É muito bizarro, gente. Como eu me sinto bem em hospital. Tipo, obviamente, meu pai tá numa condição, né? Pior e tal, etc. Mas, eu me sinto muito bem em hospital. Eu me sinto muito bem em ambiente de hospital. Eu me sinto muito bem perto de médico. O médico até falou. Ah, se você quiser acompanhar a cirurgia do seu pai. Só que eu nunca acompanhei nenhuma cirurgia ainda. E é o meu pai. E eu tenho provas pra fazer. Então, eu falei. Eu acho que eu posso desmaiar. E, tipo assim. Eu ainda tenho que estudar, né, gente? Então, é... É isso, família. Só pra atualizar vocês mesmo. E... Let's go. Gente, eu voltei pro hospital que eu esqueci de dar chato pra minha mãe. Você tem noção? Family. Bom dia. Estamos no dia... 13 de junho. Ou seja, domingo. São 10h53 da manhã. E eu queria atualizar vocês. Por que eu não filmei nada? Ontem, eu consegui estudar depois do hospital. Mas estudei um pouquinho. E senti de Deus que era pra ir no fusão. O fusão é o encontro que a gente tem. Além da nossa reunião de jovens que a gente tem toda quinta. É, tipo, um encontro, assim... É... Foi um dos dias mais fortes da minha vida. Eu tive uma experiência muito forte. Foi uma menina que eu não conhecia. Ela era de outra igreja. Ela foi lá visitar a gente. E, gente, eu tive uma experiência tão forte, tão forte, tão forte. Que eu chorava, tipo... Sabe quando a presença de Deus te alastra, assim? Te inunda. E aí você começa a chorar, tipo... Ai, 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 tipo... Gente, sério. Era, assim, uma coisa extraordinária. Tinha muito tempo que eu não vivia algo assim. E aí eu comecei a sentir uma dorzinha de leve, assim, no meu ombro direito. E eu tô escalada, né? Pra estar no louvor hoje. E normalmente, só pra vocês entenderem, né? Quando eu tô escalada pra ir pro louvor, normalmente a hora que eu tenho que chegar na igreja é, tipo, 3 da tarde. Então, meio dia e meio eu já tenho que começar a me arrumar pra comer e ir pra igreja. Já são 11 da manhã. Ou seja, se eu tivesse hoje no louvor de fato, eu não conseguiria estudar. A minha prova de amanhã provavelmente seria um fracasso total. Mas o senhor, ele já sabe de todas as coisas. E ele permitiu, assim, essa dor que tá vindo aqui no meu ombro. Que já tá sendo controlada. Já tô tomando remédio, botando salompa e tudo mais. Mas sei que tenho que ficar de repouso. E essa dor, ela vem do nada, gente. Ela vem às vezes. E aí eu já sei o que eu tenho que fazer, sabe? Mandei mensagem pra minha amiga e provavelmente a gente vai trocar. Ela vai ficar no meu lugar hoje no louvor. E eu vou ter tempo pra estudar com calma. E, cara, o senhor é muito soberano, sabe? Tipo, eu talvez pelo meu pensamento, assim, humano, eu falaria Não, cara, eu não vou. Eu não vou hoje. Tipo, eu preciso estudar. Mas o senhor disse, não, você vai. E ele moveu tudo pra que eu conseguisse hoje ter mais tempo pra eu estudar, repousar, descansar. E, cara, ele é muito perfeito, né? Mas enfim, gente. Desculpa por eu não ter filmado muita coisa. Porque realmente tem muita coisa acontecendo. Mas outro update. Meu pai tá ótimo. A cirurgia foi ótima. Deu tudo certo. Foi realmente, assim, uma obra de Deus. Eu vou explicar pra vocês. Porque, afinal, nós estamos num canal de medicina, né? Meu pai tava com colicistite. O que que é isso? É uma inflamação na vesiclobiliar. Então, aí, quando a gente fazia o ultra dele, a gente via que a vesiclobiliar estava espessa. E que tinha, tipo, microcálculos, sabe? Só que a vesiclobiliar estava muito espessa mesmo, assim. Então, a gente deduziu, os médicos deduziram, que esses microcálculos provavelmente eram penetrantes. Então, o problema era se a lama biliar... A gente achava que era só uma lama. Mas era pux. Ou seja, meu pai tava inflamado. Tava com uma inflamação muito, muito, muito bizarra na vesícula. A minha mãe mandou a foto. Tipo assim, muito bizarra. E se a gente esperasse um pouquinho mais, meu pai podia ter um tritonite, que é uma inflamação, uma infecção do intestino, né? Como um todo. E talvez até uma sepsis, tá? Então, assim, Deus foi muito cauteloso. Ele fez tudo no momento perfeito. E é isso, gente. Tá tudo bem com ele. Provavelmente ele vai receber alta hoje. E é isso, tá? Então agora eu vou estudar. E seja bem-vindo a mais um dia aqui no nosso canal, tá bom? E espero que você esteja gostando desse vídeo. Se você tá gostando, já deixe seu comentário, deixe seu like. E é isso. E aí, gente? Deixa eu atualizar vocês. Sei que nesse vlog eu tô um pouco mais... Ih, tá escuro, né? Calma aí. Melhor, né? Então, vou atualizar vocês. Mas sei que nesse vlog eu não tô, tipo, tão presente. Não tô aparecendo tanto. Mas tem um motivo, né? Tem uma razão também. Então, primeiro de tudo... Eu não sei se eu cheguei a falar ontem. Eu não sei se eu lembro. Minha dor aqui no ombro tá dando demais. Mais, mais. Agora já deu uma boa melhorada. E aí, meu ombro começou a doer bastante. E aí, eu tô tomando todas as medicações já. Já tem dois dias. Eu tenho tomado anti-inflamatório. Tenho tomado relaxante muscular. Feito com pressa. Enfim. Tratado, né? Então, eu também não tô muito, tipo, Ai, gente, olha, eu tô fazendo isso agora. Até porque, enfim, eu tô com dor e muito estresse. Muito estresse mesmo. Essa questão de câmera, gente, foi um auê, assim. Tipo, muito estresse, muito estresse. Ai, abre câmera, fecha câmera. E o que a gente vai fazer? E etc. Enfim, gente. Sei que tá sendo uma semana muito estressante. Meu pai, graças a Deus, voltou pra casa hoje. Chegou em casa. Fiz minha primeira prova de manhã. Agora eu tô estudando pra minha prova tarde. E, cara, seja o que Deus quiser, entendeu? Eu já entreguei nas mãos de Deus tudo. Já entreguei minhas dores, minhas angústias. Minhas preocupações. E o que a gente pode fazer? A gente pode dar o nosso melhor, né? Então, eu e o Vitória, eu vou dar o meu melhor. E é isso que importa, tá? Se vê, mais tarde eu vou estudar agora. E depois fazer a prova. Hey, family. How are you doing today? I'm good. Thank you. Ó, são 6h52. Fiz as duas provas. Eu não sei se eu tinha dado update, mas deu tudo certo. Enfim, agora eu tô aqui. Vou estudar farmáquico. Meu quarto tá um pouco bagunçado. Eu acabei de ganhar esse casaco da minha avó. Esse casaco era da minha bisa, gente. Vocês acreditam? E detalhe. A Rô comprou pra mim, que é a moça que trabalha aqui em casa, da família, né? Basicamente. Ela comprou isso aqui. Sabe o que tem isso aqui? Máscara de cartário rosa. Vou voltar pra vocês. Olha que fofo. É muito fofo. Amei. Vou estudar aqui farmáquico. Por quê? Porque amanhã... Amanhã vai ser muito maneiro. Amanhã umas amigas minhas vão vir pra cá. E a gente vai estudar junto pro nome físico. Eu vou vlogar tudo pra vocês. Fica um vlog imenso. Já tô até vendo. É isso, família. Vou estudar farmáquico agora. Meu ombro tá bem melhor. Glórias a Deus. E é isso. Então, a afinidade é a sua capacidade de ligação de um fármaco com o seu receptor. Então, ela vai ser diferente. Porque a eficácia... O que ela vai falar? Vai ser a capacidade de um fármaco de modificar a estrutura do seu receptor. Na situação, né? Existem receptores adrenésicos da epindanórea, do isoproterenol, dos adrenésicos, né? Tá? E aí, no isoproterenol é o seguinte. Gente, o isoproterenol, ele vai atuar mais especificamente em receptores beta. Gente, deixa eu compartilhar com vocês uma coisinha aqui que eu fiz na hora de estudar. Isso me ajuda com alguns temas que eu tenho dificuldade de guardar coisa e tudo mais. Aqui a gente tem um... Tipo um negocinho da epinefrina, tá? E aí, eu boto em esquema, tá vendo? Ó, dois terços, um terço, com quem ela tá se ligando, quais efeitos que ela tem. Aí eu sempre coloco, tipo, desenhos associados, assim. E isso vai clareir a minha mente, sabe? Porque eu pego uma matéria, eu não sei direito, que eu não consegui absorver direito. E eu passo pra esquema. Óbvio que eu não faço isso com todas as partes da matéria. Até porque senão eu ia ficar aqui até... Sei lá, o ano que vem. Porque é muita coisa. Mas com as partes da matéria que eu tenho mais dificuldade de reter aquele conhecimento, eu acho que isso aqui é muito legal. Você usa cores, você usa desenhos. E aí fica de uma forma bem didática, assim. Pra você conseguir... Pra você conseguir. Entendeu? Nossa, corre. Você acha que é fácil? Fazer take bonitinho pra vocês. Gente, é aí. Bom dia pra você. Seja bem-vindo a mais um dia. E hoje é duas horas da tarde. Algumas amigas minhas vão vir aqui pra casa. E a gente vai começar a estudar exame físico pra prova de amanhã. Só que como a matéria de farmáculo é muito grande, é muita coisa, e aí vai ser já na quinta, né, ou seja, depois de amanhã, e eu não vou ter muito tempo pra estudar, eu vou estudar farmáculo agora. E aí eu vou deixar, tipo, pra estudar o exame físico. O que acontece? O exame físico tá bem fixado na minha cabeça. E é isso, tá? Então é isso, gente. Tô animada. Acho que hoje vai ser um dia legal de vocês acompanharem. Vou até te deixar carregando, tá? Então, se não vai me ver estudando farmáculo, por favor, eu vou te deixar carregando. Beleza? Até mais tarde. Amiga, me lembra aí, João. O que eu não amo? O que eu vou fazer? Foi péssima nessa, sempre esse vídeo. Essa que tem Israel. Eu não consigo lembrar. Israel. E Jordão. E Jordão. E gole é de onde? É, gole também, não sei. Mas eu escutei com a aula. Eu vi, ele fez em mim na aula. Ele fez em mim na aula aqui, olha.